Esta é para ti, para o livro A bolheira mais de um livro Aquela vez que você Esta é para ti Aqui vai Os carros tocavam a cozinha Provotando o venta Quando eu passeava a garina Na avenida marginal Os carros tocavam a cozinha Provotando o venta Quando eu passeava a garina Na avenida marginal Eu maquiando Lá da banda Ela é quem manda Em Luanda Eu maquiando Lá da banda Ela é quem manda Em Luanda Quando chegamos para Maria Estarmos no quartos de Edmar Ela me disse que maravilha Porque foi a garona Quando chegamos na ilha Estarmos no quartos de Edmar Ela me disse que maravilha Porque foi a garona Eu maquiando Eu maquiando Lá da banda Ela é quem manda Em Luanda Eu maquiando Lá da banda Ela é quem manda Ela é quem manda Em Luanda Ela é quem manda Ela é quem manda Ao passar no labirinto, está em frente cantada Estava no instinto, aqui na verdade amada Ao passar no labirinto, está em frente cantada Estava no instinto, aqui na verdade amada Lo anda fica longe, a saudade fica perto Lo anda fica longe, a saudade fica perto Ai ue, ai ue, ai ue Carolina Ai ue, ai ue, ai ue, ai ue minha mochina Ai ue, ai ue, ai ue Carolina Ai ue, ai ue, ai ue minha mochina E a carolina dos meus amores A carolina das minhas promontas Ela foi toda a minha fé A esperança e a minha caridade Ela foi toda a minha fé A esperança e a meu peito O peito fora, o caminho de pé, já era Só o destino levou, todo é longe da mim E apenas ficou, o seu confusão E aqui na perenda, meu pobre pobre